Você também tem dificuldade em decifrar gráficos de crochê? Isso aqui pode parecer uma língua alienígena ou de outro planeta, mas ele é muito simples, e um gráfico ele é feito apenas com símbolos. E quando a gente identifica quais são os símbolos que estão aqui dentro, a gente consegue fazer a peça. Se eu tenho um centro, eu sei que vai começar pelo círculo mágico, a bolinha representa o círculo mágico. Quando eu tenho um risquinho com dois traços, é um ponto alto. Ou seja, dentro do meu círculo mágico, eu vou colocar, conta a quantidade aqui, de pontos altos que eu vou ter. Só o x é um ponto baixo, ou seja, quando eu finalizar aqui, eu começo com x, depois um que parece um t é somente um ponto meio alto, e assim sucessivamente. A bolinha, no caso, é duas correntinhas. Fazendo e seguindo esse método e conhecendo cada símbolo com cada ponto, a gente consegue ler gráficos com facilidade. Então, eu acho que é só.